Oi, Sr. Presidente! Ah, essa panela aí, caralho! Olá, Brasil, tudo bem? Que português bonito! Oh, meu Deus! Você está falando muito bem português! Bom dia! Bom dia, bom dia! Oh, putain de merda! Rombado, rombado, rombado! Oh, pede! Ei, ei, ei! Aqui estamos, aqui estamos! Ei, ei, ei! Oh, meu Deus! Alabirga, metori! I'm stuck! Meu Deus! Meu Deus! Wait, where is everyone? It's infested in here. What is happening? Ah! Verga, Royer! Ah! Mas essa é a minha velha casa! Por que você está tão gato agora? Oh, ele não vai morrer! Vamos, vamos, vamos! O que? Oh! Que legal! O papai sabe jogar xadrez, hein? O papai aqui sabe jogar xadrez, acho! Que legal! Nice! Et toi? J'ai mon petit ami! C'est qui? J'ai mon petit ami! J'ai mon petit ami! J'ai mon petit ami! C'est qui? What? Je me suis fait pipi! Ah ouais? Tu t'es fait pipi? Je me suis fait pipi! Mon pantalon est trompé! Je ne sais pas quoi faire! Ton français est parfait! Oh my god! C'est parkour! Je ne vais pas faire ça! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We needed it! Ok, guys? Ok. Non, non! 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 Let's go! Let's go, petite bite! 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 I have it! Boom! Oh shit! Ah! Be careful! Wait, what is... I failed! It was free win! I'm stupid! Ah! Oh, ils ont tous triché! Ok... 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 Oh ok... Well played, du... Oh! 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 Oh my god! Como es das? Uh... Uh... My name is Etuan... ... ... It's nice to know! Me llaman elote... My name is Carre... ... ... Oh! Oh! Eu vou proteger todos com a minha panha de frio. Meu panha de frio é muito legal, você quer ver? Eu vou proteger. Aqui, aqui. Você não vai ver, é muito legal. Você tem dois? Vem, vem. Ok, ok. Mendo, oh meu Deus, a sharpness na panha. É incrível. Eu quero... Vou proteger. Vou matar. Você vê eles? Sim. Ok, não, 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 isso não foi minha culpa. Eu não sei o que aconteceu, mas não foi minha culpa, eu prometi. Isso é uma panha de frio. Legal. Eu estou perto de morrer. Eu estou perto de morrer. Você está perto de morrer? Ok, sweet. Ele não vai morrer agora. Ok, ele vai morrer agora. Ok. É quase terminado? Ok. Oh, ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora. E aí, os irmãos, você comprenais porquo quando eu digo que o code se met strength 8 quando ele me fight, eu não faço ele? Eu não faço ele. Na verdade, o shield é cracké. E o que é cracké de fou, é isso. É isso também. Protection 7 e protection 6. É isso também. Eu sei o que é isso. O que? O que? O que é isso? É um pedido. É um pedido. É um pedido. É um pedido. Um pedido. Um pedido. Um pedido. É um pedido. É um pedido. Quando você pode fazer um pedido, quer dizer que... Isso é louco. É muito estranho quando o Ipiê diz que o pessoal... Ok. Estão certos. Estão certos. Oh, ele encontrou um pedido. Estão certos. Quando o Ipiê diz que o pessoal, ele sempre tem problemas. Oh, o livro está no código. Vamos! Meu melhor amigo! Oh! Codão me. Oh, vamos, 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 vamos. Oh, vamos. Oh, vamos. Ele pleut, então acho que ele chega. Vim! Vim, a team! Onde está todo mundo? Oh, o que aconteceu? O código me atacou, mas ele fugiu. Oh, foi uma coisa rápida. Oh, realmente? De dizer que vai acontecer alguma coisa. Mas lá... Não tem nada. Hello, Etois! Hello, pro! Ele é o melhor no PVP no server. Esse é o melhor no PVP. Você deve tentar matar ele! Etois, você tem que lutar com... Ok, você quer fazer meu 1v1 stick? 3, 2, 1... Vamos! Ele é tão agressivo. Sim, você é muito bom, Kare. Eu acho que ele é melhor. Ele está fazendo 1v1.8 PVP. Ele é muito bom. Comboing? Ah, porra! Carre, carre, carre! Porra, 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 porra! Você sempre está contra mim! Porque você nunca perde, meu amigo! Você é só o melhor! Eu quero ver alguém vencer! Porra, porra! Porra, porra! Bem jogado, cara! Não! Quanto escorazão? Quanto escorazão? Quanto escorazão? Quanto escorazão? Quanto escorazão? É um pote à sprint, meu amigo! Ah, mas é porra que... Não, mas... J'ai reconnu qu'il était fort. En fait, j'ai reconnu que... Gros, il avait des moves. C'est quoi, cet... Cet endroit? Mais oui, c'est la maison de Badgie. J'avais oublié. J'ai pris la sharestone chez elle. Tain, mais... Elle est trop bien, la maison de Badgie. Tain, mais... Et en plus, elle a les... Oh, par contre, faudrait qu'elle sécurise ses chests. Donc, vas-y, je vais faire le mec cool. Je vais faire le mec cool. Je vais faire le mec cool. Personne peut savoir que c'est moi qui donne ça. Prends! Qu'est-ce que tu fais? J'avais donné des diamantes et c'était une surprise! Ah... Tu m'espérais tellement. Oh, je m'espérais. Je m'espérais. Je m'espérais. Je m'espérais. Je m'espérais. Oh, pas encore. Je m'espérais. Je m'espérais. Je m'espérais. Oh, non! Oh, non! What the fuck? I didn't even do anything. The boy did it right in the chat. I'm sorry. So, the Federation workers have like ranks like D, C, B, and A. Oh, I didn't know that. One of the B-tier workers has been stolen and has disappeared. I think Bad Boy Halo has done it. What? Bad Boy Halo, I think, has kidnapped the Federation worker. He keeps saying he doesn't really. You can make up your own decision. It's my word against those. But I think it's most likely he has. En fait, Bad Boy a pas arrêté de vouloir me faire comprendre qu'il avait kidnappé un travailleur. Mais vu que je suis complètement con et que je me suis jamais spoil Metagaming, eh bah je le savais pas. En gros, il a dit, ouais, c'est quand la dernière fois que t'as vu un travailleur de la Fédération ? Genre, en fait, il a dit plein de trucs comme ça. Et j'ai jamais capté, putain. Et il a dit, ouais, j'ai un ami à la Fédération qui me donne des infos. Et en fait, ouais, c'est, en gros, moi je pensais que son ami c'était Forever alors qu'en fait, bah non, c'est le Fédérat, c'est le mec de la Fédération quoi. Quoi ? Il est où, mec ? Il pleut ! Il est où ? Where are you, code ? See you at the Coliseum ! C'était, ok, il a envoyé un message ! Oh, il a envoyé un messager ! What happened ? Tell me, just to put a message for Etoile. What a French ? Ok, I need to do my usual job. I'm a piñata, no ! C'est une piñata, frère chibot ! C'est Colisimo ! Hello bros ! It's been a long time. Always a pleasure. Go easy on me. I'm a beginner. What ? But... But it's not possible. Ok ? Yeah. Hey Ball, do you have a crush on the code ? I don't understand why they are doing this ! Oh, it's always a pleasure. They did get... God, can you res me ? Why are you buffing yourself ? It's not in the roleplay ! It's not in the roleplay ! What the fuck ? Normally, when you start a battle... Ok, 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 ok. Yeah ! Why is there mine everywhere ? Did you put some mine ? Code, you should buff a little bit more your damages. Yes, guys ! Oh shit, I can't place it. I need... Pfff... Pfff... Guys... Hey, Troll, have you got a second ? Can you rise me ? Wow ! I can... I'm a little bit occupied ! Guys... I... I think... I think I can't kill them. The timing ! The timing was awesome ! The timing was awesome ! Keep going ! Go, go, go ! You got him ! Finish him ! Yeah ! Thanks, he was our sword, guys ! Did he get it ? Guys ! It's Akimbo time ! It's... Come take me now ! Ok... I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. Kidding, that means I'm kidding. Code, I think we can be friends. I don't know why we are always fighting each other. We are having great times at each time. And the eggs are not here, so... I don't know... I don't know why we have this toxic relation like this. Oh, please, please, Code, better combos ! Here's the thing. Do you think the codes are training at wall ? Or is it wall training at wall ? Or is it wall training at wall ? Oh... Maybe they're just beefing. You're saying it might be a... Like a lover quarrel. Do you look at the... Add the number ? Oh, fudge. He's still going ! Yeah, there's a... There's another one. There's the last one. Okay, 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 the last one is there. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, he's strong. Oh, he's... Oh, I don't know who he is. I don't know who he is. But that, he plays. Come on, Epo. He's really good. He's really good. This code is really good. The others are good too. But this one... Takes no shower. He's taking no damages, like... No damages. Oh, he is. C'est quoi, c'est de taré ? Je suis contre... Je suis contre Geppu ! Ah, c'est peut-être la mort RP, hein. Can you see the health bar ? It's not moving. I'm not even sure if this code guy is taking damage. I don't think he is. I don't think he is. I don't know who he is. Yeah, I'm seeing Hearth's off. Maybe it's like a performance inside. Maybe he can't lose health bar or one. I don't know who he is. Yeah, I'm seeing Hearth's off. Oh, I'm seeing Hearth's come off of the code now. Oh, wait, now he's taking damage. Yeah. Maybe at all, it's not supposed to get this. Maybe this is the death of the wall. Maybe this is the direction. Yeah. This might be it. Oh! Yeah, yeah, he's... He doesn't want... Oh! Oh, GG. GG, GG. Oh, le 15-1. Il ne voulait plus, il ne voulait plus perdre. Oh, là, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Yeah. Ok. Ok. Ok, they... They manually destroyed my chest plates. They took my shield. Oh, the... The book is saying... The sword does not belong to you yet. So they took my sword away. They killed me by cheating. Autant le chez moi, je fais du build. Fuck le fight. Fuck le fight, c'est bon. For your retails... Oh, les bata... Oh, les bata... Oh, les bata... Oh, let's go! Oh, let's go! Je peux build! Let's go! Putain, je suis un builder, de toute façon. Pas les cools du fight, moi. Good morning. Ah! Hello. What are you doing? Having no fun in this shit place. Ha ha ha. You are not funny. Ha 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 is supposed to be like funny. You are needed for an assignment. I don't want to help you. I'm a builder now. Look how I build well. Up, 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 up. Please read the book. Okay. You are needed for an assignment. Please complete it as soon as... The Federation has recorded a high amount of Flem and TT activity on... The alien structure has not been approved by the Federation. It must be permanent. The report must be written and archived. As your appearance, the location has been marked and managed on this. Please read the report. It's perfect. But if I don't give a shit about this mission, is there a problem? Yes. Okay, I will help you. Get the fuck out. No, it was a pleasure to meet you. I'm a fan of full chilling. Full chilling, bruh, full chilling. Full chilling the build. Full chilling the build. Ici, ça build. Attends, vas-y, je fais un petit début de dojo. Peu, peu, de, peu, 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 peu. Attends, pour entrer, je fais quoi ? Je fais un tapis, genre. Non, j'ai juré, c'est pas si nul. Peu, peu, peu. C'est pas mal, non ? C'est quoi ça, frère ? Mais ouais, sois tranquille. Laisse-moi vivre, je suis retraité, laisse-moi vivre. Ah, c'est 3214, 1800, tomorrow. Je vais aller voir ça, je vais faire le report. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ? Ouais, je suis vraiment heureux, tout va parfaitement. Un petit, vous savez, coucou. Non, bien sûr, pas. Est-ce que tu as fait la percée dans un moyen difficile ? C'est vraiment mathématique, 1 plus 1, c'est 2 ? Moi, c'est trash. C'est déjà un truc de fou, frère. Date of report. Quels jours ? 1er octobre. Donc, 10, 0. Date of activity activity. C'était 0,928. Bah, location, Coliseum, quoi. Cloudy. Number of entities. 3. Name of any limitants. Hello. Good morning. What are you doing ? I finished my report. Excellent work. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you for everything. I hope you enjoy the island. I enjoy. On m'a jeté ce bouffon, quoi. Ta sharpness combien là-dessus ? Mec, ils m'ont donné un bloc sharpness 5. OMG. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça fait 0, des gars. Putain, bah c'est pas grave, mec. Je vais combo. Comment je l'appelle, mec ? Je l'appelle antivirus. Avast. Je l'appelle Avast. Ok, mec. Mon but, c'est s'il y a un fight de code ce soir, je dois le finir avec ça. Ok. The translation is... One loss. Have you already given up ? Oh, tu vas voir. Oh, c'est là. Oh, c'est là. Ils m'ont vraiment mis là. Oh, non. Comment je fais ? Bah, ok. Bah, ok. Mais je fais comment ? Ok, ok. Ok, ok. Hello, I've got new skills. Look. Look, it's beautiful. It's beautiful. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai regardé des vidéos de guêpes. Charn. Viens. Héhé. 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 Ratio. 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 Bon. Ça, c'est chiant, ça. Mais totem. On se fait chier, là, hein. Pauve. Tu joues contre guêpes en UHA en 2016. Oh, OMG, sous bloc de laine ? Ok, viens, 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 viens. Non, non. Oh, mais il m'a payé. 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 Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, il m'a... Oh, il est trop malin, frère. Oh, est-ce que je te fais ? Oh, non. Non, 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 merde. Merde. Merde, 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 merde. Merde, j'ai plus mon bloc, j'ai plus mon bloc. Il a... Fortnite. Fortnite. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est quoi, ça ? Mais comment je fais ? Comment je fais s'il bouffe 9000 pommes de notch ? Oh, le divertissement de ce fight, par contre. Je suis un builder, j'adore la laine. Woule. 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 Ah, j'ai entendu un truc break. J'ai entendu un truc break. Je suis un truc. En fait le truc aussi c'est que maintenant j'utilise pas la sight contre le code parce que sinon bah le code ne voit pas le fight Euh look It's double L Mais mon stuff Oh vas-y il m'a pas rendu l'épée Bon vas-y on a des choses à dire lui Soit je suis avec la fédération Soit je suis avec le code Mais tous les jours frère Tous les jours je suis avec le code Et s'il y a un bruit qui fight les oeufs Je lui casse la gueule Hop les oh Oh non Me dis pas Me dis pas Oh il est tellement beau On est tellement manqué Oh putain je le mets pas pour l'instant je mérite pas Ah la traduction c'est c'est protect P-R-O-T-E-C Ouais c'est protect en majuscule Oh oui 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 La base Oh oui La base virale a été mise à jour Oh c'est le plus beau jour de la vie Oh putain Merde il y en a 16 Oh la Wool Factory mec La Wool Factory Oh putain sans peur d'âme frère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz